Vem, Magalíria Rojão, traz a lenha do fogão, vem só tem a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem, Magalíria Rojão, traz a senha do fogão, vem só tem a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem, Magalíria Rojão, traz a senha do fogão, vem só tem a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem, Magalíria Rojão, traz a senha do fogão, vem só tem a maçã Pra senhora se lembrar, daquele tempo que vivia Lá na roça, tem uma filha na barriga e outra filha pra criar Falando, lançando, calando da frentinha Tô cantando essa fundinha, pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia, lá na roça, tem uma filha na barriga e outra filha pra criar